Salve, salve pessoal, beleza? Acabamos de fazer o teste ali com a CB500F Cara, que moto hein, me surpreendi com aquela moto ali Moto gostosa, leve, bem confortável de pilotar Top demais hein, me surpreendi com a moto cara Peguei uma retona ali Dei 188 cara, e ela corta Acho que ela dava uns 200 aí, se ela não tivesse o limitador Ela dava uns 200 aí brincando Que motinha da hora cara, que motinha da hora Mas é isso aí pessoal, tá chegando aí já não Esqueça de deixar aquele like aí, que ajuda nós demais Se você tem uma moto aí, quer que eu posto aqui no canal Dá um toque, chama nós aí Pra nós tá gravando aí com a tua moto aí Que eu não gosto Alô Tizou É chato meio que ficar pedindo né mano Mas é legal o cara chegar Ô, tem canal lá, ô, grava com a minha moto e tal Opa, na hora meu patrão, aí grava agora Agora ficar pedindo, tem vez que eu vou no rolê Eu vejo umas motinhas da hora, interessante Mas aí eu não peço cara, eu não peço Até o Luxo falando, ô, pede lá, não sei o que Você acha mano, eu não curto ficar pedindo É da hora o cara chegar e oferecer a motoca pra gravar né Mas é isso aí cara É gostoso andar nas motos cara, é gostoso Conhecendo a cada moto Porque não adianta, cada moto é um jeito né mano Cada moto tem teu estilo, tem tua, tua, teu pro e contra né Mas é isso aí Eu acho que Deixa eu ver uma moto que eu tenho bastante vontade de andar E ainda não tive a oportunidade Ah, é a XJ mano A XJ, agora mesmo eu tava falando da XJ A XJ é uma moto que eu tenho curiosidade de pilotar Só que eu ainda não tive a oportunidade ainda Mas é uma das motos aí que eu tenho curiosidade de pilotar Que sempre tem aquela rincha, né? De Horn, XJ, Horn vs. XJ, né? Todo mundo sabe que a Horn anda mais Não tem como Se você for olhar até na ficha técnica Lá você vai ver que a Horn, ela é original E pega a ficha técnica original da Horn Pega a ficha técnica original da XJ Você vai ver que a Horn tem muito mais, muito mais, muito mais Cavalaria do que a XJ É até meio que injusto o cara querer tirar pega com a Horn contra uma XJ Mano, é até meio que injusto Agora tem uns caras que mexem na XJ, deixa ela um pouco mais forte Mas mesmo assim ela Ela não consegue acompanhar a Horn, né? A Horn, por ser muito forte Acabou sendo um gastona Um dos motivos de tirarem a Horn de linha, né? Pelo fato dela sair muito forte E não ser tão econômica assim Eu tenho Horn, eu sei, cara Eu encho o tanque dela aí Dá pra andar dois rolês, mano Entendeu? Agora, agora Eu tô andando de boa aqui Agora porque eu tô conversando Pra não ficar muito ruim o áudio Mas se eu ficar andando do jeito que eu ando Não tem gasolina que chega É muito gastona É muito gastona Entendeu? Mas então é isso aí, pessoal Rapaz do céu É... Eu vou ficando por aqui Obrigado aí a vocês que assistiram o vídeo até agora Fiquem todos com Deus Muito obrigado a todos Valeu e fui!